O meu grande amor, peço por favor, que não vá embora Pois se você for, morrerei de dor, os meus olhos choram O meu grande amor, peço por favor, que não vá embora Pois se você for, morrerei de dor, os meus olhos choram Rasga passagem, fique aqui comigo Quem terás contigo todo o meu carinho Sei que lá distante, outro alguém me espera Para ocultar seu coraçãozinho O meu grande amor, peço por favor, que não vá embora Pois se você for, morrerei de dor, os meus olhos choram O meu grande amor, peço por favor, que não vá embora Pois se você for, morrerei de dor, os meus olhos choram Mas se você for, morrerei de dor, os meus olhos choram Quem me espera para ocultar seu coraçãozinho Quem me espera para ocultar seu coraçãozinho